E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, e o vídeo de hoje vai ser mais um desafio, só que dessa vez eu vou fazer sozinho aqui o desafio do olfato, vou tentar adivinhar as 10 coisas que a Lohane colocou aqui e é isso, faça na sua casa, chame um amigo e se inscreva no canal, deixa o like, curta e compartilha e é isso, é nóis, bora pro vídeo! Eu posso falar já? Não Isso aqui é molho de tomate Errou TROLEI Não tem cheiro de nada, tem cheiro de plástico Isso aqui você trolou, né? É, realmente Eu sinto o cheiro do negócio aqui, do lenço, mas não sinto o cheiro do que tem aqui Porque é, sei lá, sal Errou O próximo Mostarda Até o bicho é o mínimo, hein, doido Manda mais um pro pai, vai! Aham, sim Isso aqui é, cacau em pó Acertou o bebê, velho Nossa, isso aqui é impossível errar, né? Café solúvel Café solúvel Café solúvel Café solúvel Certa, reforça! Oguerno Oguerno Oregano Errou feio, errou feio, errou rude Outro sem cheiro de nada Nas que elas bebiam Nossa Tem um cheiro meio De coisa com lactose Mas Isso aqui deve ser algum doce Com leite condensado Gostar que é Doce de leitininho Não Posso voltar atrás? Não Não era de leitininho não Tentando Descifrar Ah esse aqui tá difícil um pouco assim O cheiro Sabe eu sei o cheiro assim Conheço o cheiro só que eu não sei o nome Parece camomila Errou Eu sei que é alguma erva Ah vou chutar Vou chutar Vou chutar camomila Mas eu não sei se é não Você tá falando sério? Ih rapaz Coco ralada É o suco que nós fez? Não Ah eu volto que é o suco que nós fez Acabou? Liberto Que que é isso aqui ó Eu lembro de São João Eu sabia que eu lembrava do cheiro Aham Sei Vê o que que eu errei? Não, eu acertei Eu errou o leite condensado É algum dos outros com leite condensado E era só o leite condensado Ah eu só acertei Não é, é pão royal Pão royal Acertei Então Esse aqui Acertei o cacau Erreu o tomilho? Não Orégano Orégano Era feio Errou rude Suco Acertei Acertei o café Errei o leite condensado Errei o Fermento químico Acertei a mostarda Errei a erva Nossa Já errei mais do que eu achei Nossa senhora Então acertei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Um saldo de 6 contra 4 errados Eu quero a revanche E eu quero ver dessa vez a Lohane tentar adivinhar 10 Se vocês querem ver a Lohane aqui no próximo Comenta aqui Enche muito o saco dela lá no Instagram Fala assim Vai Lohane Faz desafio E é isso aí E se você ficou até aqui não esqueça de deixar o seu like De se inscrever em nosso canal Também comenta o que você achou desse vídeo Se você quer ver mais desafios Tem desafios aí na sua mente Fala o que a gente faz Segue a gente no Instagram Arroba Cozinha da Zoeira Underline E fora isso Vem comigo Tchau 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 Tchau